Saad é o jogo das panelas Supermercado Sol com a Rede Líder, vem pra cá Luciana, como é o nome da senhora? Elisa Icaçate da Silva Elisa Icaçate, tá morando no Camel Saad? Camel Saad É bom morar aqui? Nossa, mas é bom A vizinhança é boa? Nossa Não sou muito fofoqueiro não? Não Fiquei pra mim na minha rua, muito bom, os vizinhos são tudo legal Vizinho da direita e da esquerda são gente boa Quanto tempo que você tá morando aqui no Camel Saad? Vai fazer dois anos Dois anos? É muito bom Nossa E você torce pra que time? Flamenguista Flamenguista Ó, vem o Flamenguista, vem cá Ô Ever Alexandre Vem cá Flamenguista, como é o seu nome? Tyson Tyson, olha lá pra câmera Tyson é Flamenguista Dois Flamenguistas na casa Não tem corintiano na casa não? Tem Tem corintiano? Tem corintiano Quem tem corintiano na casa? A Mabili vem aqui Vem cá Mabili, corre aqui Mabili Tem que Vitor, vem A Mabili e o Vitor são corintianos Corre aqui Vitor Pra participar Já comprou no Supermercado Sol? Já Supermercado da Família? Sim E tem uma sacolinha do sol? Tem Tem Não acredito que tem sacolinha do sol Lelo Matheus, olha a sacolinha do sol Está brincando na brincadeira Jogo das Panelas André Ricardo, esperava por essa? Tem mais um prêmio Como que é o nome da senhora? Elisa E essa criança bonita? Victor Arthur Ah, Elisa Então vem pra cá que tem um presente do supermercado Só o supermercado da família No jogo das panelas Eu vou passar pra cá enquanto a Luciana está filmando Tem um presente pra vocês Esse é o jogo das panelas Aqui no Camel Saad Vai ter que apertar o botão Apertar o botão pra poder abrir aqui Deixa eu ver onde que está Deixa eu abrir aqui Opa Aonde que está a chave? A chave está com a Luciana Pronto Aperta o botãozinho aí Luciana Pra ver qual é o presente Que ela vai levar Está aqui o presente Supermercado Sol Só que é pesado Tem que me ajudar aqui Ajuda Vem cá ajudar Vem cá ajudar Tá isso Pronto Supermercado Sol Supermercado da família Participe Do jogo das panelas Pessoal Liga pra nós 3, 4, 3, 3, 10, 49 Supermercado Sol E Líder FM premiando você